Bom dia, bom dia povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhada a palavra do Senhor e é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então neste momento convide ele dizendo, Bom dia Espírito Santo, és bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona, conforme a vontade de Deus, para a minha vida. Bom dia Espírito Santo. Bom, hoje aqui fazendo a leitura da palavra de Deus, eu me deparei com um versículo que eu já li há muito tempo, mas que hoje trouxe uma reflexão ao meu coração e eu gostaria de compartilhar ela com você nessa manhã. Jeremias, capítulo 5, verso 7, diz assim, Por que deveria eu o perdoar? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são Deus. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Se você reparar aqui, o Senhor está dizendo, por que deveria eu o perdoar? Eu não sei se você já pensou nisso. Por que Deus deveria me perdoar? Se você nunca pensou, pense. Por que Deus deveria te perdoar? Por que? Sabe, nós somos muitas vezes tão rebeldes. A gente, quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, se não é do nosso jeito, a gente não quer mais. A gente pede as coisas pra Deus e se Ele demora, a gente apenas vira as costas e vai buscar outras alternativas. Por que que Deus deveria nos perdoar? Sabe, dia após dia Ele derrama amor, graça, misericórdia. Dia após dia a gente permanece no erro, a gente permanece no pecado. A gente permanece a cada dia a mais caminhando pra mais longe dEle. Por que que Deus deveria nos perdoar? Mas a grande questão é que quando a gente fala de perdão, o perdão humano, que a gente pensa, Ah, eu só vou perdoar fulano se fulano liberar perdão. Ah, eu vou pensar no caso de fulano se ele merece ser perdoado. Só que a grande questão é que o perdão da parte de Deus, ele não é como o perdão humano. Porque o perdão humano a gente vai pensar no caso da pessoa se ela merece, sabe, só se ela vier me pedir perdão primeiro. Só que o perdão da parte de Deus para as nossas vidas é um perdão genuíno. É um perdão verdadeiro. É um perdão que independe do merecimento. É um perdão derramado sobre nós pela graça. Você já pensou se não fosse a graça de Deus sobre as nossas vidas, o que nós seríamos? Porque por merecimento a gente já não teria. Imagina sem a graça de Deus. Seria difícil? Não, sabe, não teríamos a vida plena em Cristo que nós temos, mas pela graça de Deus nós somos livres. Pela graça de Deus nós somos perdoados. Pela graça de Deus ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. E o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei até aqui? Não desperdice a sua vida. O momento e a oportunidade que você tiver esteja na presença de Deus. Busque a Deus de dia e de noite. Essa é a melhor escolha que você vai fazer. Porque Deus ele não te decepciona como os homens. Deus ele não fala pra você, conta comigo. E quando você precisa ele vira as costas, não. Deus está com você no dia bom, no dia mal. Deus está com você em terra firme quando está tudo bem. E Deus está com você em meio a tempestade quando tudo está indo mal. Deus está sempre com você. Por mais que você não queira. Por mais que você está distante. Deus está com você. Porque ele é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Então não desperdice a sua vida. Deus não pagou um alto preço por você pra te ver longe da presença dele. Pra te ver distante. Sabe uma coisa que entristece muito o meu coração? É que nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus. Nós podemos hoje, livremente no nosso país, andar com uma bíblia debaixo do braço. A gente pode ficar nas esquinas pregando. A gente pode entrar num shopping, num ônibus, num estabelecimento. E pregar abertamente da palavra de Deus. Mas lá fora, em outros países, pelo fato de uma pessoa ter uma bíblia dentro de casa, muitas vezes ela é morta. E não simplesmente ela, mas a sua família. Tem uma pastora das igrejas perseguidas. Ela foi na nossa igreja. E ela contou um episódio onde cavaram um buraco. E o buraco era terrazo. Dava pra sair. E as pessoas que colocaram os cristãos ali naquele buraco, falou. Se você negar o nome do seu Deus, você pode sair. E eles ficavam ali. E dia após dia, eles iam jogando terra dentro do buraco. E dia após dia, eles iam jogando terra dentro do buraco. Iam jogando terra, iam jogando terra. E sabe o que aqueles cristãos fizeram? Eles não negaram o nome de Jesus e saíram por conta do sofrimento que eles estavam passando. Eles ficavam ali, dia após dia, louvando o nome do Senhor. Pois a palavra do Senhor declara que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa. Que tudo seja para a glória de Deus. Então aqueles cristãos, eles não estavam preocupados com o sofrimento. Porque eles sabiam que o pequeno e momentâneo sofrimento produzirá pra eles um peso de glória eterna nos céus. Então que sejamos como esses cristãos. Sabe? Que não venhamos negociar os nossos princípios. Que não venhamos nos entregar ao sistema do mundo. Que não venhamos desperdiçar as nossas vidas com coisas banais, com coisas fúteis, com coisas superficiais. Que nada acrescentam na nossa vida. Mas que em todo o tempo, de dia e de noite, nós possamos buscar a face do Senhor. Nós possamos buscar a presença de Deus. Porque quando buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta as demais coisas. Aqui diz, embora eu tenha suprido as suas necessidades. Eles cometeram adultério, frequentaram as casas de profissão. Ou seja, eles estavam longe dos meus caminhos. E eles continuavam praticando aquilo que Deus detestava. Deus estava ali suprindo. Deus estava ali abençoando. Deus estava ali protegendo, guardando, livrando. E ainda assim, aquele povo insistia em viver no pecado. Insistia em viver longe de Deus. E nos nossos dias de hoje não é diferente. Então reflita hoje. Porque Deus deveria me perdoar. Nós não merecemos. Nós não merecemos a graça de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus. E muitas vezes são esses argumentos que o inimigo vai tentar usar contra a sua vida. Você não merece estar na presença de Deus porque você é pecador. Porque você fez isso, 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 isso no seu passado. Você acha que Deus te ama? Deus não te ama. Porque você faz isso, isso e isso. Mas o amor de Deus por nós, ele não é por merecimento. Porque se fosse, nós realmente não merecíamos. Nós não merecemos. Mas o amor de Deus para mim e para com você é pela graça. Então sejamos gratos pela graça de Deus sobre as nossas vidas. Sabe que hoje nós possamos fazer como se fosse uma retrospectiva de toda a nossa caminhada com Cristo até aqui. Pensa de onde você estava e onde você está hoje. É a graça de Deus. Pensa o que você fazia antes e o que você faz hoje. É a graça de Deus. Pensa quem você era antes e quem você é hoje. É pela graça de Deus. Então não desperdice a sua vida com coisas fúteis, com coisas banais. Com coisas superficiais. Mas em tudo que você fizer que seja para a glória de Deus. Seja grato pela oportunidade que você tem de ter uma bíblia. Leia. Medite. Se aprofunde no que está escrito. Vai além das letras. Peça a Deus que revele a você os seus mistérios. Os mistérios escondidos na palavra dele. Aproveite a oportunidade de estar na casa do Senhor. Porque lá fora tem pessoas sendo mortas. Para estar no seu lugar. Tem pessoas sendo mortas pela oportunidade que nós temos e não aproveitamos. Então todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, desfrute ao máximo. Se entregue ao máximo. Abra o seu coração ao máximo para Deus fazer morada. Para Deus habitar. Para Deus transformar. Seja grato pelo sacrifício que Deus pagou pela sua vida. Um sacrifício que dinheiro não compra. Um sacrifício que influência não compra. Jesus passou por tanta coisa para que eu e você pudéssemos ter livre acesso à presença de Deus. Ter livre acesso à graça, ao amor, para sermos livres. Então que sejamos dispostos a passar pelo que for por amor a Ele. Não desperdice a sua vida com coisas badais. Aproveite o máximo que você puder com Cristo. Ai Milena, mas não dá para se divertir sendo cristão. Claro que dá. O Senhor é o dono da nossa alegria. O nosso Deus é o dono da alegria. Foi Ele que fez e formou todas as coisas. Então tudo que existe é por conta dEle. Tudo que existe é para o louvor dEle. Então você consegue se divertir sim sendo cristão. Você consegue curtir, como as pessoas dizem, sendo cristão sim. Mas tudo é lícito. Mas nem tudo te convém. Então saiba aproveitar a sua vida com Cristo ao máximo. Dá para você ser um jovem cristão e dá para você curtir? Dentro da liberdade que Cristo nos fornece. Dá para você ser cristão e aproveitar, sabe? Ser feliz, curtir, ir para festas e para shows. Dá dentro daquilo que a palavra nos permite. Em tudo que você fizer, se baseie na palavra. Na forma de pensar. No que falar. Na forma de se vestir. A palavra nos orienta sobre tudo. Não há instrumento melhor para nos ensinar. Se não a palavra de Deus. Então que possamos refletir. Por que Deus deveria nos perdoar. Entenda. Não é por merecimento. É pela graça. Seja grato pela graça de Deus que está sobre a sua vida. E não desperdice a sua vida por coisas banais ou fúteis. Mas viva uma vida. 100% para Jesus. Viva uma vida aproveitando o máximo com Jesus. Entregando o máximo para Jesus. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração nesta manhã. Que você tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe e te guie aonde quer que você for. Grande beijo e até amanhã.